ó nasceu o pé de batata aqui eu joguei as cascas das batatas nasceu olha aqui ó não dá uma batata grande mas é interessante não dá pra aproveitar aqui ó a outra saindo aqui embaixo aqui tem umas maiorzinha essa ainda tá mais verde dá pra deixar mais quando o pezinho seca pra dar pra colher 3 batatas uma dica que dá pra aproveitar e plantar batata em casa também na sua horta em pneus é isso aí galera